Oi, eu sou a Luba e esse é o Comporta. Em tempos de pandemia, hoje a gente vai falar de como formigas doentes se comportam. Oi minha gente, voltamos do canal no meio do fim do mundo! Mas vamos aprender que é a melhor coisa que a gente faz, não é mesmo? E como eu sei que todo mundo tá em casa, né? É melhor saber que o isolamento social não é uma invenção, só nós. Então, tem várias vantagens de viver uma vida em sociedade. A gente divide as tarefas, a gente aprende com outras pessoas, né? O que mais? A gente não precisa aprender tudo também, porque pessoas fazem coisas diferentes. Imagina se a gente tivesse que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Tem até gente pra defender a gente, entre aspas, né? Então, bom, parece bom viver em sociedade, mas também tem suas coisas ruins. E um exemplo das coisas ruins é exatamente a pandemia que a gente vem enfrentando do novo coronavírus ou covid-19. Que se a gente vivesse solitário, né? Se a gente não vivesse em sociedade, a gente não ia estar espalhando essa doença dessa maneira. Bom, vantagens e desvantagens, né? De viver em sociedade. É bom saber que essas vantagens e desvantagens, elas não são só nossas. Elas, na verdade, são... É bom saber que essas vantagens e desvantagens, elas não são só nossas. Elas são enfrentadas por outros animais que também vivem em sociedade. E aí, pra trazer o exemplo aqui, a gente vai falar de formigas. O que acontece é que quando o indivíduo formiga fica infectado, pra não infectar todos os coleguinhas de colônia dele, o que vai acontecer é que ele vai mudar o comportamento. Muitas vezes. Então, em 2011, os pesquisadores fizeram um estudo numa formiga do gênero Camponotus, uma formiga de cupim. E aí, o que acontece é que eles infectaram essa formiga com um fungo e observaram o comportamento dela e dos coleguinhas de colônia dela. O que aconteceu é que esse indivíduo infectado mudou o comportamento de várias maneiras. Um, esse indivíduo teve menos interações com os outros indivíduos da colônia. Então, por exemplo, trofilaxia, que é quando uma formiga passa uma comida pra outra pela boca. Eu vou colocar um videozinho, uma coisa assim, pra vocês verem como isso acontece. Isso parou de acontecer. Ela não fazia mais trofilaxia, por exemplo, né? E até interação mesmo entre os outros indivíduos. Dois. Esse indivíduo também parou de ter contato com os filhotes. Com toda a prole e tudo mais. E três. Esse indivíduo começou a passar a maior parte do tempo fora da colônia, em vez de dentro da colônia, onde a maioria dos indivíduos ficam. Até quando ele morreu. O que é triste esse final, mas tudo bem. Também o que acontece é que nos dois primeiros dias, os outros indivíduos fizeram mais comportamentos de limpeza nesse indivíduo. Então, eles estavam tentando tirar esse fungo, reconheceram de alguma forma que esse fungo estava no indivíduo e tentaram limpar. E esse fungo, o que é muito interessante, ele tem uma absorção de dois a quatro dias na casquinha da formiga, aquela casquinha dura em volta. E aí, exatamente, os indivíduos tentaram fazer essa limpeza até no primeiro e no segundo dia de infecção, e depois pararam de tentar fazer essa limpeza. E aí, depois disso, parou o contato. Então, expondo pra vocês esse estudo muito rapidamente do comportamento de auto-isolamento que acontece em formigas e em outros animais também, eu espero que a gente consiga fazer um paralelo importante e pensar na nossa situação, né? Eu sei que cada um está vivendo um momento e tem suas restrições, mas quem puder fazer o auto-isolamento, que o faça mesmo. A gente tem poucas informações sobre esse vírus, ainda estamos no segundo, terceiro mês de realmente estar sendo estudado com muita força. Então, a gente nem pode se apoiar tanto nas informações que a gente tem, né? O que a gente pode ou não pode tomar, quem realmente esse vírus ataca mais ou menos. A gente está colhendo informações ainda. Então, o máximo que a gente conseguir ficar bem e manter as pessoas, a nossa volta bem, é bom que a gente faça. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estou feliz que o canal está voltando, agora que o povo está em quarentena, né? Vai assistir bastante. E é isso. Curtem esse vídeo aqui, compartilhem para as pessoas que não querem se auto-isolar e que podem se auto-isolar. Dá um like também, se inscreve no canal. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo sobre comportamento animal.